Hoje não consegui o melhor resultado. Um final de etapa muito distraçante e louco. Todos sabiam da exigência técnica deste final e todos queriam entrar nos últimos dois quilómetros na frente. Mas nos últimos 500 metros estava na roda do vencedor, da caixa rural, o Babor, e ele acabou por nos colocar todos em risco ao empurrar o António Carvalho. E neste momento acabei por ter de travar a fundo e acabo por perder a oportunidade. Como foi o dia para a equipa? O Pablo caiu, mas conservou a camisola branca. É importante essa liderança? No geral foi um dia muito positivo para a equipa porque mesmo com a queda que o Pablo teve conseguiu manter a sua camisola. É uma camisola e é um pódio. Há muitas equipas que ainda nem sequer pisaram este pódio. Que balanço podemos fazer desta primeira parte da volta antes da montanha? Para si e para a equipa? Para esta equipa já ter estado três dias no pódio em cinco dias é incrível. Como referi, temos de estar super contentes com a prestação da equipa, com um orçamento super reduzido em relação a quase todas as equipas presentes. Já temos três top 10 e mais três presenças no pódio. Isso é muito bom. A partir desta segunda-feira, qual será o papel do Francisco e a estratégia da equipa? Pessoalmente passará por uma etapa de transição e tentar poupar alguma energia depois destes quatro dias em que tive que estar sempre na disputa e a gastar. A equipa irá tentar defender o Pablo como objetivo principal. No dia de amanhã, na torre, ele terá de sofrer e dar o seu melhor, claro.